Cristiano Ronaldo desmente acerto com Alnars, será que tem chance de vir para o Mengão? Fim do sonho para a volta de Gerson e diretor do Vasco perde a linha com o Flamengo. Fala galera, gente boa, beleza, tranquilo? Eu sou o Wagner Lemos e no vídeo de hoje vamos falar sobre as negociações entre Gerson, Flamengo e Olimpique de Marseille. Afinal, o sonho acabou? Vamos trazer também a declaração do craque português que acendeu o sonho rubro-negro de vestir o manto sagrado. E também sobre o diretor do Vasco que perdeu a linha sobre o Mengão. Vou te contar tudo, mas antes quero convidar você a fazer parte aqui do Ligados no Flamengo. Se você quer ficar atento nas novidades, nas polêmicas envolvendo o clube mais querido e amado do Brasil e do mundo, é só clicar neste botão vermelho aí abaixo e inscreva-se, é de graça, é 0800. Você nos dá essa moral, nos deixa aqui mais animados e ainda fica ligado no Mengão. Vem ficar ligado, se inscreva no canal! Sem mais delongas, vamos direto para a informação do Coluna do Flá, de que Cristiano Ronaldo teria negado o acerto bilionário com o Alnars da Arábia Saudita, num valor que pode chegar aí a 200 milhões de euros ou, na cotação atual, 1 bilhão de reais. O jornal espanhol Marca teria garantido que CR7 teria aceitado a proposta. Que reviravolta, hein? Livre do mercado após romper seu contrato com o Manchester United, o Flamengo chegou a pensar em fazer uma proposta ao craque português, pensando aí na disputa do Mundial de Clubs. Mas qual a sua opinião? Cabe no Mengão? Cabe no bolso do Mengão esse grande craque? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E apesar da vontade do jogador em voltar a vestir o manto sagrado, segundo o site 10 Sport, as negociações aí entre Flamengo e Olympique de Marseille não terá êxito, já que a equipe francesa exige aí os 20 milhões, bate na tecla dos 20 milhões de euros, e o Flamengo teria ofertado 12 milhões de euros. Outro fator que faz com que o Olympique de Marseille dificulte aí as negociações com o Flamengo seria a necessidade de um meio campo após a lesão de Abner Hari. Lembrando que o Flamengo ainda tem a receber do Olympique de Marseille, pelo Gerson, cerca de 6,5 milhões de euros e detém aí 20% dos direitos federativos do atleta. Caso a equipe francesa não consiga quem pague aí os 20 milhões de euros no mercado, pelo Coringa, a tendência é que ele cumpra lá o contrato no Olympique, pelo menos nesta temporada. Mas quero saber da sua opinião, você ainda acredita numa reviravolta e no retorno do Coringa Gerson para o Flamengo? Será mesmo lá que o gelo no sangue está sabendo levar as coisas sobre o Gerson? Ou o sonho acabou? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, ela é muito importante. Para fechar, o diretor executivo do Vasco perdeu a linha ao ser questionado sobre a polêmica envolvendo as cotas da TV do Campeonato Carioca. Na coletiva de apresentação do técnico Maurício Barbieri, ex-Flamengo, como novo comandante e Abel Braga como diretor técnico, o Paulo Bax, diretor de futebol lá do Vasco, ao ser questionado sobre o rubro negro, limitou-se a dizer eu posso pedir para a turma parar de falar de Flamengo, vamos falar do Vasco. Então o diretor ficou lá pistola ao ser questionado sobre o Mengão. Mas adora vir aqui e pegar aí o nosso ex-técnico, som dos nossos jogadores, que é o Maracanã, sei não. A você que gostou deste conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, não marque bobeira, deixe seu like e ative também o sininho das notificações para que possamos fazer mais vídeos, mais conteúdos como este aqui e trazer as polêmicas do Mengão só para você. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!